Na diplomacia como no desporto, os Estados Unidos e Cuba permanecem ainda a uma distância inultrapassável. Que o diga a norte-americana Diana Nied, que pela quarta vez fracassou a tentativa de ligar o estreito da Florida a nado, Nied teve que cancelar o desafio entre Cuba e a costa de Miami devido à alta concentração de medusas. É sempre difícil abandonar um desafio a meio, como este. Reconocer a derrota é talvez a parte mais difícil, mas tenho que admitir que ontem, quando estava a nadar, pensava em todos os discursos de quando chegasse a terra e afinal são os mesmos, quer tivesse concluído ou não esta prova. O que conta é a viagem, uma viagem intensa. Nied demonstra, no entanto, a determinação aos 63 anos em quebrar as ideias feitas sobre a terceira idade e para prová-la, nadadora afirma já que haverá uma quinta tentativa.